Quem foi no centro de vacinação do setor Pedro Ludovico, o mais disputado de Goiânia, ficou surpreso. Tinha vacina e nenhuma fila, ao contrário do que aconteceu semana passada. Era só chegar e se imunizar. Tá ótimo, tá muito bom. Bem rapidinho, é doce a vacina, eu gosto demais de tomar. Doeu não? Não. Segundo a Secretaria de Saúde de Goiânia, já foram vacinadas 320 mil pessoas, 75% da meta. Inclusive, para idosos e trabalhadores da saúde, a meta já foi alcançada. Todas as 56 salas de vacinas estão funcionando normalmente para a campanha de vacinação contra a influência. Em todas elas, a vacina contra a influência. Em Goiás, a campanha está na quarta semana. O Estado já recebeu mais de 1 milhão e 400 mil doses. Mais de 1 milhão já foram aplicadas. Agora, chegou a vez dos professores procurarem os postos de saúde. Isso não impede que aqueles grupos elegíveis para vacinação que não se vacinaram na sua semana ou que precisa se vacinar agora procurem unidade. Em Goiás, já foram notificados 170 casos de síndrome respiratória aguda grave causados por H1N1. Da semana passada para cá, mais três mortes foram confirmadas como sendo consequência da doença. Agora, são 31 casos fatais. Para a Secretaria de Saúde, os números podem indicar que o pior da crise já passou. A tendência é que à medida que a gente avança na campanha de vacinação e que a população vai sendo imunizada, a tendência é que os casos daqui para frente vão diminuindo. Goiás ainda deve receber mais de 250 mil doses da vacina. A Secretaria de Saúde não descarta que possa faltar unidades em alguns postos até o final da campanha, como aconteceu na semana passada. Por isso, quem conseguiu se imunizar com o novo lote que chegou, está aliviado. Foi rápido, sem fila. Então, teve bom esperar, né? Foi bom esperar. Obrigada. 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 Obrigado.